E devido à decisão do Estado de Minas Gerais e o alto índice de casos da Covid, a Secretaria Municipal de Saúde de Campestre decidiu suspender a partir do dia 22 de março até 5 de abril todas as consultas eletivas, procedimentos, exames na Santa Casa e também nas unidades básicas de saúde e também nos PSFs. Serão realizados somente atendimentos de urgência e emergência.